Oração da meia-noite, que Deus e os céus te guardem. Nesse momento nós estaremos nos preparando para fazer a poderosa oração da meia-noite. E nós estamos em campanha. Hoje é a terceira e última oração da campanha do Salmo 91 na oração da meia-noite. E eu tenho certeza que todas as bênçãos de libertação, de vitória e de livramento que estão no Salmo 91 vão alcançar você, sua casa e sua família. Eu creio nisso. Eu sei que você também crê. Por isso, falando em você, sua casa e sua família, eu quero que nesta oração de hoje da meia-noite, você escreva nos comentários o seu nome e o nome dos seus familiares que você quer incluir na poderosa oração da meia-noite. Vai ser muito forte o agir e o trabalhar de Deus na sua vida. Quero pedir também, que nesse momento, se você ainda não deixou o seu gostei, que você clique em gostei. É muito importante para que outras pessoas conheçam esse canal. E se você não se inscreveu, eu quero que você, nesse momento, clique na palavra inscrever-se. Isso vai fazer com que você não perca nenhuma oração que eu colocar aqui no canal. Principalmente, as poderosas oração da meia-noite. Eu gostaria, de antes de orar, que você abrisse sua mão esquerda. Abra sua mão esquerda nesse momento e diga assim, Pai, eu quero tomar posse das promessas do Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje, o dia inteiro, eu recebi a foto de milhares de pessoas. Milhares de pessoas que mandaram a foto da mão esquerda. E decidi orar essas fotografias agora, meia-noite. E também decidi orar às três horas da manhã. Então, se você ainda não mandou a foto da mão esquerda, acabando aqui a oração da meia-noite, mande a foto para o meu Instagram, o Instagram Bispo Bruno Leonardo. Se você não me segue lá, me siga também. Lá eu serei profeta de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vou orar agora e também vou apresentar todas as fotos às três da manhã. Vai ser muito, muito forte. Prepara o teu coração. Será a terceira e última oração do Salmo 91, na campanha da poderosa oração da meia-noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Pesarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Saci-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, debaixo da poderosa oração, meu Pai, da meia-noite, nós oramos, meu Deus, e pedimos a Ti que todas as bênçãos do Salmo 91, nesse momento, se façam presente nesta vida. Se façam presente, meu Deus, na casa desta pessoa. O Salmo 91 diz, Pai, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Pai querido e amado, nesse momento eu te peço, corta o laço agora, corta, meu Deus, envia o anjo para cortar o laço, o laço de doença, o laço de morte, o laço, meu Deus, de queda, o laço, meu Deus, de roubo, o laço, meu Deus, de vícios na família, o laço de prejuízo. Envia um anjo forte nesse momento, meu Pai, para cortar os laços de inveja, os laços de olho grande. Pai querido e amado, a Tua palavra diz que o inimigo anda ao nosso redor, procurando um momento para nos destruir, mas eu quero pedir a Ti, coloca anjos ao redor desta pessoa, desfaz, meu Deus, toda armadilha do inimigo, toda arma forjada, toda arma preparada, toda arma erguida contra esta vida, não prevalecerá, aleluia. Eu sinto que está acontecendo nesse momento na Tua casa, batalha espiritual. Eu sinto que tem anjos nesse momento te visitando, aleluia. Eu sinto muito forte a presença de Deus aqui, enquanto eu oro, nessa madrugada. Tem anjos chegando na Tua casa agora, cortando o laço. Tem anjos expulsando agora a maldição da Tua casa. Tem anjos expulsando a maldição do Teu lá agora. Se você sentir arrepio, o coração bater forte, se você sentir algo que você não está entendendo, não se preocupe. É Deus te mostrando que está acontecendo ataques do mundo espiritual, mas Ele está nesse momento cortando o laço, mas Ele está nesse momento quebrando o arco do adversário, quebrando toda a seta contra a Tua família. Eu ordeno agora, como profeta, que todo olho grande, inveja, saia desta vida. Sejam expulsos desta vida, todo espírito de amarração, que tenta colocar portas fechadas, que saiam. Pai, eu quero declarar nesse momento, como profeta, meu Deus, um tempo de prosperidade, um tempo, meu Deus, de bênção, um tempo, meu Deus, de vitória, que caia por terra toda a força do adversário, porque o Senhor é mais forte. O Senhor é mais forte, meu Deus. Levante a sua mão esquerda. Não é a direita nesse momento, é a esquerda. Levante a mão esquerda para o céu. Aleluia. Eu declaro um tempo de prosperidade. Eu declaro um tempo de honra. Eu declaro um tempo de testemunho. Eu declaro um tempo de vitória. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse das bênçãos de Deus sobre a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Diga, eu recebo saúde. Diga, eu recebo paz. Eu recebo prosperidade. Eu recebo a dupla honra no nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diga amém e diga graças a Deus. Ovelha querida, tome posse. Deus é contigo. Não quebre, não deixe de ouvir as poderosas orações da meia-noite. Vai te ajudar muito. Amém? E não esqueça, se você não mandou a foto da mão esquerda, mande para mim, para o meu Instagram, Bispo Bruno Leonardo. E se não me segue lá, me siga. Lá eu estarei te falando o salmo da sua vida. Quero pedir a você, nesse momento, que você envie essa poderosa oração para 12 pessoas. Ainda que essas pessoas não ouçam agora, não importa. No momento que elas ouvirem, elas serão muito abençoadas. Que Deus e os céus te guardem e que Jeová Rafa te abençoe. Ainda que você não mandou a foto da sua vida. Ainda que você não mandou a foto da sua vida. Ainda que você não mandou a foto da sua vida. Ainda que você não mandou a foto da sua vida. Ainda que você não mandou a foto da sua vida. Ainda que você não mandou a foto da sua vida. Legenda Adriana Zanotto